Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha, só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha, tá no céu Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha, só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha, só pra ti irei cantar Brilha, brilha, Obrigado.